Tchá, 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 tchá. Começando mais uma Diretas do Beja. Que noite para o futebol argentino. Olha como eu dormi triste. Começou no Maracanã com o Fluminense, eliminando o Argentino Júnior, com o Samuel Xavier fazendo um gol no finalzinho, quando caminhava para os pênaltis. Samuel Xavier fez 1x0 e o John Kennedy, o presidente entrou e fez um golaço depois esse menino que é muito bom jogador o argentino Júlio reclamou demais da arbitragem e reclamou com razão mas gente, quando eu vejo o argentino reclamar de arbitragem em Libertadores não dá pra ter dó não dá pra ter pena não na hora eu já me lembro do Baldo Aquino do Amarilha então tem crédito aí pra muito tempo viu lá no Beira-Rio com a torcida do Inter fazendo uma festa surreal a chegada do Inter no Beira-Rio foi uma coisa de louco e o Inter eliminou o River Plate num jogaço emocionante e foi pra decisão pros pênaltis, também os jogadores do River também reclamaram da arbitragem mas foi uma classificação heróica a primeira vitória do Cudê sob o comando do Inter nessa volta dele ao Colorado e lá na Argentina o Corinthians eliminou o New World Boys pela Sul-Americana segurando um 0x0 foi uma grande partida? não não foi o Corinthians jogou bem? não mas o setor defensivo do Corinthians jogou muito bem o Gil foi bem esse menino Caetano que é mais um bom zagueiro que o Corinthians está revelando e o Fábio Santos que entrou no segundo tempo e salvou um gol incrível é um gol que poderia levar o jogo para os pênaltis ou até mesmo o Nils crescer na partida e eliminar o Corinthians mas o Corinthians conseguiu segurar um 0x0 lá na frente não criou muita coisa não mas tinha a vantagem por ter ganho o primeiro jogo de 1x0 e acreditem se quiser né o Corinthians está 10 jogos sem perder com o Mandeleiro Xemburgo E aí